Hoje, eu te peço com a voz, assim como eu sei cantar, eu vou acabar perdoando, como é que você trabalha, eu vou me contar aqui, quando eu começo a pensar. Ainda vou, mas não é, derrubar na paz do rei, ainda vou, mas não é, derrubar na paz do rei, ainda vou, mas não é, derrubar na paz do rei, ainda vou, mas não é, derrubar na paz do rei, sempre fez lá naquela região, muito samba que eu te fez lá naquela região, eu não bava mais pra mim, eu, mas não é meu irmão, mas a gente tá pra galera, samba no lave na cama, eu tenho saudade do rei, ainda vou, mas não é, derrubar na paz do rei, ainda vou, samba é uma tradição, que no dia abandonou, samba é uma tradição, que no dia abandonou, ela soube a ordem, mas sua которую, é caindo na lágrima do pastor, falando queles dois, com a palavra do Senhor, eu tenho saudade do Wagner e o Gabate E. Era que o nosso dono, na tabela do cervejo Era que o nosso dono, na tabela do cervejo Que não se troca de lei, que não existe gostei Que o meu segundo a dele é o meu Que cuidar de eu, eu tenho só o erro que eu fiz Lá vai o pedido meu, de bom de botar sambado Lá vai o pedido meu, de bom de botar sambado Com o que lá vai lanciado, que não fala aí pra cá Com o que vai lanciado, que a desagredidade é verdade